Festas e Eventos TV Um oferecimento de Espacio Bianco Noivas Com consultoria de moda noiva Suzy Ramos 3028-3486 Uma noite glamurosa marcou a inauguração do Golden Class A noite de ouro dos advogados em comemoração ao seu dia Vamos conferir Parabéns ao advogado pelo seu dia Parabéns à família Canecle, Regina e Fernando Por esse belíssimo ambiente Uma boa noite e divirtam-se Sintam-se à vontade Obrigado A noite de ouro dos advogados foi comemorada com uma bela festa A OABMS, a Ódio dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul Realizou um baile em comemoração ao dia do advogado Marcando a inauguração do Golden Class O novo espaço de eventos do Bufê Paladar Cerca de 800 pessoas marcaram presença na noite Tradicionalmente esse evento era promovido pela Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Mas esse ano, como a Associação não fará o baile A diretoria da OAB resolveu comemorar com os advogados o nosso dia Promovendo uma festa à altura da advocacia sul-mato-grossense Sempre altiva e batalhadora na defesa dos interesses dos cidadãos Agradeço a todos os integrantes da OAB A diretoria, o conselho seccional, os membros do Tribunal de Ética e Disciplina E de todas as comissões É a festa que celebra as virtudes da advocacia Por isso nós estamos muito felizes neste congraçamento Que na realidade traduz a unidade da classe A nova gestão da OAB através do nosso presidente Fábio Tradi Teve essa ideia de realizar um evento como esse Diferente do baile que já acontecia todos os anos Para dar um glamour especial Realmente trazendo ao advogado aquela Toda a importância que ele tem dentro da sociedade Não poderia ser diferente do que uma festa tão bonita como essa Para celebrar a comemoração do dia do advogado Essa festa foi realizada através das vendas, dos convites E com a participação de vários advogados que colaboraram com a realização desse evento Com algumas empresas que participam do crescimento da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Mato Grosso do Sul E efetivamente para a seccional nossa foi um custo zero Onde a participação e a vontade dos advogados e dos próprios colegas em participar E fizeram com que esse evento fosse realizado E uma festa maravilhosa Convidados muito bonitos Eu acho que está sendo muito legal Acho que tem bastante coisa ainda que vai acontecer Que todo mundo vai gostar Vai ser uma festa muito boa E estamos satisfeitos de termos a honra de inaugurar a casa Com a festa da Ordem dos Advogados do Brasil Que nesta semana completamos 180 anos da instalação dos cursos jurídicos no Brasil E é uma honra para nós poder falar sobre isso Na verdade nós estamos aí começando uma gestão que vai perdurar por três anos Com muitos projetos Projetos para os jovens Projetos para os advogados mais velhos Projetos para os idosos Como essa festa que nós estamos realizando hoje em prol da advocacia A empresa responsável pela segurança deste evento É a Mega Segurança Da qual eu sou um dos diretores E nós estamos trabalhando em duas frentes Primeiro na recepção Onde os veículos são conduzidos por funcionários da Mega Segurança Levado até o estacionamento E a noite terminou em muita animação Com a apresentação da Escola de Samba Unidos da Vila Carvalho Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui